A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que o mês de novembro será de bandeira amarela na conta de luz. A agência informou que as condições de geração de energia no país melhoraram e, por isso, foi possível deixar de cobrar a bandeira vermelha patamar 2, que vigorou neste mês de outubro. A bandeira tarifária da conta de energia elétrica em novembro será amarela. Com o aumento das chuvas nas últimas semanas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, rebaixou a bandeira que em outubro foi vermelha, patamar 2. Com isso, o valor extra cobrado para cada 100 kWh consumidos passa de R$ 7,87 para R$ 1,88. O acionamento das bandeiras amarela ou vermelha pela ANEEL aponta para um cenário de geração de energia mais cara. Isso tem acontecido em virtude da seca na região norte do país, onde usinas hidrelétricas importantes estão gerando menos energia. Em contrapartida, para atender aos horários de pico de consumo e baixa geração de energia renovável no início da noite, é necessário acionar usinas termoelétricas, que são mais caras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.